A piratinha por aqui chegou Piratinha, safadinha E tá doidinha pra você, amor Piratinha, piratinha A piratinha por aqui chegou Piratinha, safadinha E tá doidinha, ai Então, piratinha, safadinha Sabrina tá doidinha pra você, amor Ela tá maquiada, brumada Sabrina tá, não se cansa, para dar o show E tô no piratinha, safadinha Sabrina tá, tá doidinha pra você, amor Ela tá maquiada, brumada Sabrina tá, não se cansa, para dar o show Viratinha, piratinha A piratinha por aqui chegou Piratinha, safadinha E tá doidinha pra você, amor